Olá pessoal, estou aqui com o Francisco, mais conhecido que o Chico, um colegão aqui que estudou na mesma época, não no mesmo curso, no mesmo ano, lá em Itajubá, Minas Gerais, sul de Minas, hoje a Universidade Federal de Itajubá. E daí, Francisco, como é que está a sua vida aqui em Curitiba? Você fez sua vida profissional aqui? Olha, atualmente está tranquila, estou aposentado, fazem oito anos que eu me aposentei, né? E agora eu estou me dedicando a viajar, fundamentalmente viajar, principalmente viajar, e eu estou me dedicando a fazer coisas que antes eu não tinha tempo, porque o trabalho absorvia e você não tinha possibilidade. Você é mineiro, né? Sou. De? Uberlândia. Uberlândia. E falar em Uberlândia, onde você tinha os seus pais que já faleceram, né? Já. É, Itajubá, você tem ido para Minas algumas vezes? Tenho, eu vou todas, todo mês, eu vou visitar a minha família lá, que eu tenho uma irmã e os filhos dela em Uberlândia. Itajubá nunca mais pisou o pé? Itajubá eu fui, mas eu fui há três anos atrás, quando a gente fez uma festa intermediária, aquelas de a cada cinco anos. Ah, aquela de a cada cinco anos. Isso, mas teve uma intermediária que eu fui, foi há três anos atrás. É, eu fui. Então encontrei muita gente, muito bom encontrar, é gratificante. Gratificante, né? É, tudo diferente, né? É, tudo, tudo, tudo. Você não reconhece mais o pessoal, né? Um mais gordo, outro cabelo branco. É, é. Quantos anos se passaram desde o seu grupo lá e agora comemoraram aí? O ano que vem nós vamos fazer 45 anos de formato. 45 anos, ah, então você é dois anos anterior à minha turma, né? É. Porque nós convivemos um pouquinho lá em Minas, né? Por causa, acho que o pessoal de Santos, né? É, exatamente. Juarez, né? É, é, é. E depois você veio trabalhar aqui na Coppel, né? Exato, é. Aí a gente voltou a se encontrar aqui, né? E você está caminhando aqui? Na verdade, assim, é... Aqui na República Argentina. É, na República Argentina. Então o que acontece é o seguinte, eu vou normalmente em academia, mas agora ela está fechada. Então o que eu faço? O caminho, vou desde o centro, que eu moro na Alameda Cabral, e vou até o portão ali, a igreja, perto da igreja do portão, eu caminho cerca de 12 quilômetros, vou e volto caminhando. A caminhada traz para você o quê? O que que traz? Olha, primeiro de tudo forma, né? Forma física, ajuda a formar. E segundo, e mais importante que eu vejo, é ficar pensando em coisas, sabe? Exatamente. Meditando, que para mim é o fundamental. Sem estresse, bastando o nível de cortisol, dormindo bem, né? Isso, isso, é. E aí, você tem planos assim? Você está com que idade agora? Eu estou com 67, vou fazer 68 em maio. É? E o que que você está planejando aqui? Eu estou planejando mexer com música, um pouco, né? Eu pretendo... É uma vontade que eu tenho antiga de cantar, né? Para mim só, não é para ninguém não, só para mim. E eu quero fazer agora, que eu estava comentando com você, eu estou pensando em fazer um canal. Sim. De coisas que eu ando mexendo muito com a internet, né? As coisas que você vê, daí você coloca o link. Exatamente. Dizendo assim, esse link trata de tal, tal, tal assunto. É, e quem tiver interesse vai lá e visita, porque eu sou muito detalhista. Então, eu pretendo trazer uma coisa assim, bem verdadeira, sabe? Bem atual, bem moderna, bem útil, né? Você é formado em engenharia elétrica, né? Elétrica. Lá de Itajubá. Sua turma se falou que fez há dois anos, 45 anos, né? É. E sobre engenharia, o que você acha que mudou de lá para cá? Você é da época de regra de cálculo? Sou. Não sou, eu tive uma regra de cálculo, guardei até pouco tempo atrás, daí eu vi que era inútil e joguei fora, eu não quis saber mais não. E como é que eram os computadores daquela época e dessa época? Ah, mudou tudo, né? Mudou tudo. Hoje um celular, como é que diz? Um celular faz mais do que o que fazia os computadores antigos. Um celular faz mais daquele computador que a gente tinha lá na época de Itajubá. Tem calculadora, tem tudo, né? Qual a boa lembrança que você tem em Itajubá, assim, da turma? A Itajubá é a turma, fundamentalmente, a república, né? A república, é. E a escola, que, putz, você tinha um convívio excelente lá na cidade, né? Na escola, principalmente. Então era a república e a escola. Fundamentalmente isso que eu guardo. Eu acho que faz mais de 10 anos que não volto, outro dia eu estive olhando pela internet, tá bem diferente, né? Tá. Parece que tem um lago lá no campo, sei lá, eu sei que mudou bastante. Eu não cheguei lá nessa vez que eu fui a última vez, né? Mas mudou muito a cidade. Eu tenho recebido uns vídeos de Itajubá. É um espetáculo. O campus, a cidade, limpinha, nova, bonita. Mudou bastante, né? Mudou, mudou, mudou. E a minerada, né? Eu me dei muito, achei o mineiro muito simpático. O estudante que vinha de fora lá pra Itajubá, das pensões, do almoço lá na... Exatamente. O mineiro, né? O mineiro é legal, né? Ele é muito aconchegante, né? De uma maneira geral. É, eu cheguei a tomar até, como é que diz, caldo de feijão lá. Comi um pé de porco, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu fui lá um dia, tava pé de porco, vende-se. Falei, fui lá e o lugar chamava pé de porco. E comprei um pé de porco e comi em casa. Olha só. Isso quando eu fui fazer a pós-graduação lá, né? E mais, o que você conta aí? Não, nada. Os seus amigos, alguns deles que vão ver o vídeo. É. Porque nós temos lá no Facebook um pessoal do Itajubá. Vamos ver se posto lá. Ah, tá. Eu não devo conhecer mais ninguém do pessoal do Itajubá, sabe? O pessoal fica diferente, você não reconhece mais. Mesmo meus colegas de turma, você não reconhece mais, né? Você ainda lembra dos professores? Chicão, Fux. Me lembro, me lembro, me lembro, muito, muito. Zulci. Não, isso não sai mais da memória, né? Mecânica, mecânica dos fluidos, termodinâmica. O Zulci, até pouco tempo atrás, ele foi homenageado lá no governo federal, ele foi homenageado, né? No congresso, no congresso. O Zulci, se não me engano, era formado aqui na federal de Curitiba, né? É, Curitiba, ele é daqui, ele é daqui. Um tempo atrás, muito tempo atrás, eu estava andando na cidade e me encontrei com ele, passeando com a esposa dele. Aí, depois é que eu vim saber que ele é daqui. É? Sabia, ele é daqui. É, ele é daqui, sim. Ele é o... Uma mente brilhantíssima. Mais outras pessoas lá que eram daqui também. É, é. E termodinâmica, lembra alguma coisa, Sambu? Lembro nada, só de entalpia, entropia, aqueles negócios lá. Mas era uma matéria difícil, né? Era peluda. Era peluda. Termodinâmica era terrível. Peluda, não tinha jeito, é complicado. E o livro do psiconólico que você teve lá, de cálculo? Eu não fiz cálculo em Itajubá, porque eu comecei a fazer faculdade em Ouro Preto, né? Ah, Ouro Preto. Aí depois eu fiz outro vestibular e passei em Itajubá e fui. Então, cálculo eu fiz com... fiz em Ouro Preto e o livro era do Altamiro Tibiriçá, que era nosso professor. Um cara brilhante também. Então, o seu cálculo lá... Cálculo fiz em Ouro Preto. Que hoje você tem programa que você coloca... Está tudo pronto, está tudo pronto. O tal de Matilab já faz qualquer coisa. Até muito mais, né? Até muito mais do que na época. Eletrodinâmica, faz tudo, né, o Matilab. É, faz quase tudo, né? É, é. Mas, você tem algum colega aqui que você conhece ainda em Itajubá, que você tem contato, sim? Lá daquela época, lá ou não? Tenho o PC Glicose, né? Meu amigão do peito. É? Amigão, amigão mesmo. PC Glicose? É, o Paulo César Renó. Ah, o Paulo César Renó. O Paulo César Renó. Meu amigo, muito amigo. Glicose, né? É. E, enfim, tem vários. O Chacur. O Chacur. O Marco Antônio Chacur, ele é de Uberlândia também. É muito amigo meu. Nossa. Amigo, é amigo e irmão o Chacur, né? Sei, sei. E algumas pessoas muito queridas que faleceram, né? O Luiz Augusto, que é vegate, lá de Uberlândia. O Raul Júnior, de Abreu Júnior, de Pedralva. Muito amigo. Que, assim, a gente sente muito... E os seus colegas de república, você sabe onde é que estão? Sei, sei. Quem são eles? O Ricardo Humberto, ele é de Uberlândia. Ele está em Uberlândia, entrou na CEMIG, está lá. O Chacur está em Vitória. O Raul, o Juninho e o Luiz Augusto, que é vegate, estão no céu. O Adenides, se não me falha a memória, que ele é de Goiânia. Se não me falha a memória, ele está em Belo Horizonte. Quem mais? Mas o Diógenes está aqui em Curitiba. O Diógenes e o Edu Fernandia também estão aqui em Curitiba. E o que eu me lembro eram essas pessoas. Já faleceu algum assim? Foi o que eu falei. O Juninho e o Luiz Augusto. Infelizmente. Lembra do filho do general, Juarez, Juarezinho, lá da minha época, da minha turma? Não me lembro. Ele foi um dos primeiros a falecer no Rio de Janeiro, de Covid, já em março, final de março. Mas então é isso. É bom, um abraço. Mais alguma coisa? Não, um abraço a todos aí, que é muito prazer falar para o seu canal aí, para o seu pessoal, para a sua galera aí. Muito bom. Eu te agradeço, menino, a oportunidade. Tá ok, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.